Salve galera, tudo bem com vocês? Eu e o Luan agora a gente treina para a academia A gente vai fazer um treino de glúteo Acompanha aí com a gente como que vai ser Bom galera, chegamos aqui na academia agora Bora treinar Acompanha aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.